E olá meus amigos, tudo ok? Vai logo o jogo! Ah tá! Aqui quem fala é Vakira, e hoje trago pra vocês... Pokémon! Isso mesmo, Pokémon! Mas... é! Esse aqui é o especial de Halloween! Esse aqui é o meu segundo vídeo. E na hora que eu tô gravando esse, eu estarei editando o primeiro. Ai ai, vamos... Vamos, não seja bosta essa hack, tá? Isso daqui é a hack, ela é conhecida como... Primeiro, eu tenho que fazer algo que... Que eu tenho que fazer todos os vídeos do Pokémon. Tirar o mouse da frente. É! Isso daqui é... Hypno Zulabai. É a canção de lindar do Hypno. Igual me diga, você é um garoto ou uma garota? É! Let's begin with your name. Ah, agora qual que é a... Ah, fala meu nome agora. Aquila. Cadê eu ir? Nossa, eu quase quero colocar aquilo lá mesmo. Aqui. 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 Aqui! Aqui! Tirar. . Ai... Isso aí é um nome? É... Sim. Meu nome é isso. Só que não. É... Isso aqui é o meu neto. Ainda logo. Ele desapareceu na floresta O que vai acontecer? Ah, já mudou a história Aquilo lá do começo é normal Agora, ele... Ele desapareceu na floresta das Beris Alguma coisa assim Você pode me ajudar? É, what's his name? Fica grimace, eu não vou escrever não Yes, he... Por favor, alguma coisa Acho que é, achei ele Pronto, aquilo Eu quando fiz... É, tá bom Tá bom, vamos começar esse jogo Quer treinar rápido essa hack aqui? Quer ter gente chegando? Ah, socorro Tá bom, passei, vai, passei Passei, passei Pegar o voo pra cima, vai NÃO Tá bom E tá bom sem nome Ele é bonito sem nome, tá? Vou esquecer sem nome Vamo logo Onde que eu tô? Na casa da... Ah, tô na... Ia 3 Ótimo Desenvolvendo os mistérios em Pokémon FireRed 3? Foi aqui Ai, que lag Lag do caramba Nickfire Facilo Eu adoro fazer isso no Big 3 com ele É sério Se você não viu o vídeo De ele falando Que lag Lag do caramba Vocês tem que ver, tá? Muito engraçado O começo Já é engraçado O começo é pra entrar bonitinha E depois Quando ele começa a gravar mesmo Ele fala Lag Lag do caramba O negócio é muito engraçado, sério Eu não sei nem onde tô indo Só espero que seja o quê? É na Berry Forest É na Berry Forest É na Berry Forest Então é o quê? Nossa, que lag mesmo Tá dando uns lags terríveis aqui no PC Tá andando normalmente, tá? Tá certinho Eu não corro? Não, não corro Vamos correr assim mesmo, aí Tá dando lag, mas tudo bem Vamo ver uns parques que vocês guardem aqui Não gostaria de passar aqui a... Não passaria aqui Floresta das Beres Ah, eu odeio esse lugar Eu sempre me perco Espero... Não saber onde vou Bom que eu tô precisando Pokémon nenhum, né? Essa hack aqui tá boa, hein? Não peço Pokémon nenhum Vamos ver... Que lag, meu Deus do céu Esse lag tá terrível Você andando aqui Vai... 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 Vai ser... Trinta minutos Só pode Ai ai ai... Eu espero que seja por aqui Capaz não ser E... Ih... Não é... Ótimo... Deixa eu dizer aqui... Eu consigo chegar até ali Eu acho que é assim É assim, assim, assim Tá... Tá... Nossa... Tô ficando com medo agora É a Gazaiuno! Socorro! É a Gazaiuno! Vamos falar com ela Lost L Lost L Lost L Entendeu? Lost L Lost L Eu tenho... Eu tenho... Eu tenho uma... Nova vítima... Senhora Hypno Não sei... Mestre... Hypno... You can say see... Hypno... To the cave... Hypno... Come... Come, children Don't feel a favor A ver, criança Eu sou seu amigo Hypno, venha para minha caverna. Taca o Ember. Nossa, que isso? Hypno nível 100, agora que eu não vi. Hipdófilo. Ah, Hypnozou Hypnose. Ah, eu vou por 25. Já era, perdi. Vou por que despeço. Ah, Sleep. Ah, Sleep. Ah, que eu não posso tacar porque o Hypnozou com medo de sonhos. Nossa, que maldade. Morri. Morri. Vulpkis dream was eaten. Ah, tá, tá, continua. Vulpkis morreu! Como assim? Aquinozado, não tem mais Pokémon. Eu paguei 200 contas para o Hypnoz. Ótimo. Eu caí no sono. Por favor, por favor, parece isso, parece isso. Não parece muita coisa. Aqui, eu desmaiei. Hypno me levou até a caverna. Ah, deixa eu ler. Ei! Ai, você é novo aqui? Deixa eu curar seu Pokémon. Deixa eu curar meu Pokémon. Seu Pokémon... Seu Pokémon tem... Tá bom, o Pokémon tá bonitinho. Seu Pokémon... Mas eu não gostaria de... Eu vou escapar de aqui. Eu vou escapar de aqui. Eu vou escapar de mim. Então eu não quero que Hypnozou com mim. Ah tá, ela... Tipo... É todo mundo aqui que tá aqui é Hypnozado pelo Hypnoz. Ela não quer que o Hypnoz ache ela ali, tá? Ah tá bom, tem uns caras aqui. Que isso? É o... É o carinha do... 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 Do emerald. Que... Que lag. Tem a dor aqui. Eu não vou ler. O que eles vão falar. Porque senão o vídeo vai ficar 10 mil. 10 milhões de... 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 De.... Tempo. Eu não quero isso. Corre. Quer mais que cê corra mesmo. Você é só saber andar. Eu quero que você ande. Não ande, não. Tem que cê corra. Ah, que delícia Ah, a irmãzinha do Do Grimm, o que você tá fazendo aqui, mano? O que você tá fazendo aí? Tem que achar o Grimm, né? Isso que eu tinha que fazer Tem uma personagem aqui Cadê o Grimm? O Grimm aqui, vem cá, mano Ei, o seu avô tá se procurando, sabia? O seu avô tá se procurando Ah, deixa ele atrás, ah, eu não quero ele Ele é idiota Que lag, hein? Que lag do caramba Tá dando um lag horrível Tá 3 EPS 5 EPS Quanto é 5? 5, 6 5, 6, 7 Vamos subir aqui Ah, até você O Red ali O Red ali, tem uma cópia minha aqui Pronto Uma cópia minha, não é importante Tem os caras que de rock Que tipo, minha joia não tem saída Meu Deus Nem sei, doutor, tô na caverna de hipno, né? Ah, essa caverninha, cavernosa Será que eu tenho que descer? Ah não, tem uma passagem aqui Tem um carbo desbug, o Bill tá ali em cima Tem uma criança nadando ali Ah, o hipno me sequestrou Ah, mas eu vou nadar, tá? Eu prefiro nadar do que tentar escapar, né? Tem um bloco ali em cima Uma gorotinha aqui Acho que andando a meus lag Andando a meus lag, sim Andando a meus lag Eba, lag do caramba Nick Fire Sempre zoa ele Sabe quando eu venho ele e falo Nick Fire, tá com o lag? Ai, coitado dele É brincadeira, tá bom? Tá bom, Nick? É brincadeira Eu faço isso só pra brincar Não é nada Nada mal pra você Então eu espero que eu não fique ofendido Porque eu tô zoando Ah, vamos correndo mesmo Porque fica com o lag do que demorar um ano Ah, Mist E, Mist Como é que você está? Se tá bem? Beleza, sim, ó Mist Mist Mísseis anime é uma bosta Nem peito tem Cê vê lá da planart Nossa Aquilo sim Que é mulher Meu Deus Que lag Lag do caramba Tá ali uma líder de ginásio Que ela é do psíquico, né? Mas eu espero que seja Corre Corre Tem um Pirâmide aqui Vamos correr Não sei o que é O XG O XG O XG O XG O XG Não sei Não sei pronunciar Aquele negócio É a pirâmide do Egito Pronto Que merda é essa? Morri Capaz Pronto Pronto Lost Chamber Câmara Perdida O Abandão, tá? Que isso? Nossa, quanto bicho Tem a gasaio no li Tem aquele cara do Emerald Amei Amei aqui, ó Amei aqui, ó Amei aqui, ó Amei com estaça, amei Tem uns que estão até aparecendo agora Tem uns tiozinhos aqui O Red é a cópia minha E tem outro tiozinho aqui Vamos falar com esse tiozinho aqui O Ayan Quem sou eu? Aí, o que ele falou assim Hipno É Me trouxe aqui Me levou até aqui Quando eu tinha sete anos Agora, olha pra mim Nossa, é sério mesmo? Não dá pra ter que escapar Se Hipno sequestrou ele com sete anos Ele era um senhor agora? Só sou a eternidade No caverna Isso aqui Esse cara dormindo aqui Oh my God Eu tô falando agora Meu Deus Um corpo de decomposição Ah tá Isso aqui é um corpo de decomposição, tá? É É pra ser, né? Mas é um cara É o tiozinho ali Que nem o tiozinho Só que dormindo Na história original Ele tá parado ali Porque não tomou café É Isso mesmo Na história original Ele tá ali Porque não tomou café Que merda é aquela? Que merda Que isso? O olho dela Uma Les Como assim? Ela quer o Pokémon? Como assim? Porque ataque Mas você morra mesmo Isso mesmo Morre Les morreu É Morreu Da hora É Morreu Noguei Novas Novas experiências Nossa Muito hein Muito Nossa Vamos ver esse gatinho Só pode ser um youngster Quer ver? Se eu for um youngster Eu vou ganhar um real hoje É um youngster Aí Um youngster apareceu Cadê meu real? Vai Cada inscrito vai ter que dar um real pra mim Tá? Pra ele ter acertado Só tenho duzentos e Duzentos e sete inscritos Então Pera aí Duzentos e sete reais Pronto Isso aí é matemática Eu sou esperto Né? Não Até burro Entende que Duzentos e Duzentos e sete Tem que me dar duzentos e sete reais Agora é a Gazaiuno Ah agora eu morri Agora eu morri Se é a Gazaiuno Se é a Gazaiuno Eu morri Ah não Não é a Gazaiuno não É uma garotinha Nunca vi isso aqui Young girl Nunca vi essa NPC no jogo Sério Nunca vi Joga bastante tempo Nunca vi ela Nunca reparei Como é que você morra mesmo Isso mesmo Empatia O jogo sem morrer Oops Ganhei novas experiências Pronto Uma Um penetrado buraco Sute A câmara das almas É Câmara das almas Isso Pera Ah Aqui é onde fica As Que que média Que média É um ghost É ótimo É aqui que fica As almas das Crianças mortas Mortas Por causa do Hypno Morreu de velhice Morreu sem Água Sem comida Essa coisa assim É algo assim Eu não sei como Que aquelas pessoas Conseguem sobreviver Porque Mais um ghost Ótimo Mais um ghost Não sei como Que eles conseguem sobreviver Sério Porque Três uma caverna E o Hypno Parece que Não cuida Descrianças Ou cuida Eu não sei se Dá comida Para as crianças Não sei Eu não entendo Sobre o Hypno Eu não sei o que ele Sequestra O resto O que ele faz Com as crianças Eu não sei o que é Eu não sei Eu não sei O que eu tinha O que que tava De cima mesmo Esqueci Pronto Nossa Agora que eu percebi Que a minha personagem Tem Tits Tem Tits Ó o tamanho Dessas Tits Do meu personagem Eu não amo Essa personagem Sério O melhor personagem Feminista Do Pokémon Sabe por quê? Porque tem Tits Grandes Diferentes Das outras Que nem Azeitona tem Gazelinho Não diz nada Paco Hipnavar Eu tô com medo Ah Ótimo É um ghost Quer ver? Quer passar quanto? É Um ghost O ghost Apareceu Não consegui Identificar o ghost Pra que tacar o Vulp Sabendo que Não dá pra matar o ghost Sabe que Deve ser De hack Assim que a pessoa Acho que Tem Pessoas tão inteligentes Assim ó Que ao invés de criar Uma hack Que faz captura Ghost Eles fazem O que? Essas merda aqui Como ele Ah deixa eu ler É Hipnosou Hipnose E eu Eu caí no sono Pronto Morri Que isso Ah Primeira joy Isso aqui não é real Ele falou Ah this is not real Vem cá Eu estou dormindo É Não tem Luz pra mim Isso que Quer dizer Ah ótimo Estou Uma cidade Chamada Nightmare Eu nunca Eu nunca vou acordar Ótimo Valeu Valeu Tiozinho Vem cá Tiozinho Estou em Lavender Pokémon Tower Pokémon Tower Pokémon Tower Pokémon Tower Pronto E aí E aí Gazayuno Vem cá Gazayuno Do E você Sabe Alguma coisa Assim Hipno É Hipno Possessou Os meus sonhos Eu quero passar Gazayuno Vai Se passar Gazayuno Ah Gazayuno Vai deixar Passar Um ano Depois Vou ter que usar Hack Para dar Essa parede Mesmo É É isso mesmo Vou ter que fazer Ah Gazayuno Deixa eu conversar Com o Hipno Vai mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mais um pouquinho Vai Vai Ó Mais um passo Vou te ensinar Ó É assim Ó Pronto Viu como é que é fácil Aê Aprender Magasayuno Que é isso É o Hipno Hipno Safado Seus sonhos Agora são meus É Agora são meus Acho que é Vamos ver Temos um Hipno Meio bugado Como podemos ver Ali Subir pro nível 27 É Meu número de chamada Ahaha Meu número de chamada Ahaha Aquila Got Got seus contos Nossa Valeu o Hipno Ó Obrigado Por ter pagado A minha Deixa eu ir Eu ia falar alguma coisa É Siga em frente A câmera Dos almas Só que A Pokémon Tower Tem uma garotinha aqui Você me matou Lembra Nas câmeras Na Na Câmera perdida Matei Ah Tá Ah tá Entendi Aquela garotinha Ah Bosta Inteligência pura É aquela garotinha Que ainda batalhou Sabe Vamos continuar Quero mais que você morra mesmo Tá bom Quero mais que todo mundo morra Sarrac Tá bom Quero mais que todo mundo morra Ah De novo Tá de brincadeira comigo né É Tá de brincadeira comigo Só que não apareça nenhum ghost Porque eu sei que essa parte lá Só de falar Aparece o Ghosts The ghost Up first Não consigo achar o ghost Se ghost desceu Um ghastly Provavelmente Pronto Como é que você gosta me fala So This is my tombstone Ah Essa aqui é a tumba dele Aquela Mais destacada Ouro puro Nossa Ostentação As moleque Ostentação Aqueles moleque Cês viram Puro Puro Ah Nossa O ghost O ghost Por favor Não apareçam Tá bom Que delícia Tem uma macumbinha ali De brinde Né Uma macumbinha de brinde Vou continuar supindo Tá Não vou parar pra bosta Nenhuma de pokebola Que tá lá embaixo Eu sei que tem uma pokebola Eu decidi de novo De novo Eu tô batendo tudo aqui Com a perna Sou pernudo Qual garota Eu sei que for bonitinho Se tiver um Um peitinho Bem Bem Bom Assim Eu tô aqui Porque eu sou pernudo Tá Eu sou pernudo E cê sabe onde é Né É Você Me matou Eu não posso descansar em paz É isso que ela falou Mas eu acho né Meu inglês tá bom né Na verdade Que meu inglês tá bom Então eu falo Não Deixa nos comentários também Que meu inglês tá bom Deixa aí nos comentários Que meu inglês tá bom Se você tem uma garota Bonitinha Assim ó Assim Tem uma tetinha Tem uma tetinha grande Será que é essa tetinha de mulher mesmo Eu estou aqui Tá Deixa aí nos comentários Nossa Você é muito gostoso Apesar de nunca te ver Apesar de nunca ter visto seu rosto Apesar de nunca ter visto teu corpo Nossa Mas eu te acho gostoso Que bosta é essa É isso mesmo Deixa aí nos comentários Você é garotinha aí ó Não Não é garotinha De garotinha De criança não De adolescente mesmo Vamos ver Onde que eu tô Tem um hippie lá em cima Ai que susto Que bosta Essa hippie De novo Não vou nem olhar Ai Ótimo O hippie Toda hora que eu ando Ele até transporta Quer ver Bicho pedófilo Isso é pedófilo Agora não vai aparecer mais Ele não tá mais aparecendo É tetra Ah Só porque eu falei que era tetra Pedófilo Olha perto de mim Pedófilo É tetra É tetra Aê É pessoal Não tem com isso aí eu acho Então né Se gostou Deixe seu like favorito Porque isso ajuda muito Na divulgação desse vídeo Se não está inscrito Por favor se inscreva Para receber minha vida Nesse canal E cai que não vem Te matar Vindo do user Comandante sonhos É Deixa aí nos comentários Os comentários da hora E ó Garotinhas Garotinhas com as tites grandes Ó Eu amo vocês Tá Se você for bonitinha Ó Um beijinho pra você Tá Beijinho amor Nossa Que o cara que é tarado Meu Deus do céu É Então né Obrigado por terem visto E Adeus